Vamos lá pessoal, voltando então, falávamos do crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, o crime do 218, letra A, e eu terminei o módulo anterior falando com vocês acerca de alguns exemplos, a respeito de alguns exemplos. E nesse caso, eu deixei bem claro para vocês que a presença, para ficar na presença ou induzi-lo a presenciar a vítima vulnerável, a vítima menor de 14 anos, essa presença não precisa ser uma presença física, pode ser uma presença virtual, tá certo? Então vamos imaginar que o agente, através da internet ou de um aplicativo ou de uma rede social, ele se conecte à criança determinada ou a crianças, adolescentes menores de 14 anos e lá ele pratica atos libidinosos ou conjunção carnal com a finalidade de satisfazer a sua lascívia, a lascívia própria ou a lascívia de outrem, porque ele também pode querer ter a finalidade de satisfazer a lascívia de uma outra pessoa. Então eu dei alguns exemplos para vocês, que são exemplos muito comuns que a gente vê por aí, tá bom? Vamos para a nossa tela? Trata-se de crime doloso. Pessoal, tem que ter a finalidade, hein? Trata-se de crime doloso. Então estamos aqui, ó. Trata-se de um crime doloso. Não se admite a modalidade culposa deste delito. E deve o agente ainda, como eu já falei, ter a finalidade específica de satisfazer a lascívia própria ou alheia. Então aqui a gente fala em um dolo específico, tá? Deixa eu colocar aqui em um dolo específico. Uma finalidade específica, tá? Então nós temos aí um dolo específico, tá bom, pessoal? Então nós temos a finalidade específica. O que é lascívia, tá bom? Luxúria, sensualidade, libidinagem. Então a finalidade, portanto, deve ser a satisfação do prazer sexual próprio ou de outrem. E aqui é que eu quero, então, deixar bem claro aquilo que eu já havia dito no módulo anterior. Pessoal, tem que ter esta finalidade. Tem que ter esta finalidade. Tá? Peguei um caso certa vez que veio de um conselho tutelar. Conselho tutelar representa o Ministério Público, dizendo que um casal, marido e mulher, moravam num pequeno cômodo, onde a criança também dormia no mesmo cômodo que eles e eles praticavam relações sexuais e a criança via. E como é que isso chegou ao conselho tutelar? Porque a criança comentou com alguém da família, não me lembro bem se era uma pessoa da família ou um estranho, e essa pessoa, então, comunicou o conselho tutelar e aí, então, houve uma investigação sobre esses pais quanto ao crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança e adolescente. Bom, feitas todas as investigações, ouvidos os interessados, inclusive a criança, o menor de 14, constatou-se que, de fato, aquilo não era, de certa forma, um crime. Por quê? Porque, na verdade, não havia a finalidade, por parte dos pais, de satisfazer o prazer sexual, a lascívia, a luxúria, a sensualidade, a libidinagem, ao manter uma relação sexual com a criança no mesmo cômodo. Não é certo fazer isso. Evidentemente que isso impacta negativamente na personalidade da criança, essa exposição precoce à sensualidade, que, infelizmente, nós assistimos hoje em dia, assistimos hoje em dia, essa exposição precoce à sexualidade, etc. Pode ver, isso é muito comum. A primeira coisa, tem uma criancinha, ela começou a ir na escola, criança tem cinco anos, quatro anos, está indo na escolinha, primeira coisa que vem, alguém já pergunta, ai, arrumou uma namoradinha, o namoradinho, quer dizer, eu não estou dizendo que isso, por si só, vai caracterizar aí, mas essa exposição, não é? A, vamos dizer assim, antecipada, essa exposição à sexualidade, a sensualidade por parte de uma criança e adolescente, não, isso é, não sou eu que estou dizendo, são psicólogos e psiquiatras, não faz bem para a evolução desta criança do ponto de vista mental. Perfeito? Então, esses pais não agiram corretamente ao manter relações sexuais na presença do seu filho ou dos seus filhos. Mas também, segundo eles narraram, o seguinte, eles moravam numa casa, pessoal, que não podíamos nem dizer uma casa, na verdade, casa no sentido lar, mas era um cômodo, um cômodo, quarto e cozinha e banheiro, um cômodo para dormir pai, mãe e filhos. Quando é que esse casal vai ter a sua intimidade? Então, segundo o casal narrou, e eles ficaram muito abalados, isso a gente percebe durante a investigação, porque eles disseram o seguinte, que eles aguardavam a criança dormir e quando eles percebiam que a criança estava dormindo, aí eles mantinham relações sexuais e ainda assim com todas as cautelas, nada de exposição, nada de ostensivamente. Agora, a criança, por vezes, botava algum barulhinho, a criança também não é besta nem nada, percebe alguma anormalidade, a criança ficava acordada e via que o pai e a mãe faziam alguma coisa ali a ela que chamava atenção. A minha pergunta é, este pai e esta mãe tinham a finalidade específica de satisfazer a sua lascivia, a sua luxúria, sensualidade, libidinagem, prazer sexual, ah, vamos manter relação sexual, atos libidinosos na frente da criança para que nós satisfaçamos a nossa luxúria, sensualidade e libidinagem? Não. Neste caso, não. Então, quando você pega um caso desse para defender, como advogado, como advogado, é aí que você tem que atacar. Porque, às vezes, você não vai negar o fato em si. Mantinham relação sexual? Sim, evidentemente, não está negando o fato. Mas nega-se a finalidade específica, porque sem essa finalidade específica, sem esse dólar específico, não caracteriza o crime. Pode ser que, do ponto de vista da infância e juventude, se instaure algum procedimento, alguma coisa nesse sentido, uma medida contra os pais ou responsáveis, mas crime de satisfação de lascivia mediante a presença de criança e adolescente, evidentemente que não. Tá bom, pessoal? Vamos seguir? Vamos lá. Consumação. Me acompanha aí na tela. A consumação ocorre com a prática da conjunção carnal, tem que ter a conjunção carnal, com a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso na presença da vítima. Repito, na presença, que pode ser até virtual. Ou ainda com a indução dela, a indução dessa vítima, a presenciar este ato libidinoso ou essa conjunção carnal. E aí tem um negócio importante aqui, muito importante detalhe, independentemente da efetiva satisfação da lascivia própria ou alheia. Ele tem que ter o fim de, o fim, o fim, a finalidade precisa ser a satisfação de lascivia. Não quer dizer que necessariamente precisa satisfazer a lascivia própria ou alheia. Trata-se de um crime formal, que admite tentativa porque o iter criminis, o caminho do crime, é fracionável. Então, o fim é satisfazer a lascivia própria ou alheia. Pode ser que o sujeito pratique o ato sexual, a conjunção carnal, o ato libidinoso, na presença do menor de 14 anos e no final, no final das contas, ele não conseguiu satisfazer a sua luxúria, a sua lascivia, a sua sensualidade. Mas a finalidade dele era esta. Então, basta que ele pratique a conjunção carnal ou o ato libidinoso na presença da vítima ou ainda induza esta vítima a presenciá-lo, basta que ele faça isso com o fim de satisfazer a sua lascivia. Basta isso e nós já temos o crime consumado. Independentemente da efetiva satisfação da lascivia própria ou alheia. Tá bom? Como eu disse, trata-se aqui de um crime formal. A tentativa é admissível porque o intercriminis, o caminho do crime é fracionável. Tá bom? E ainda nós temos algumas causas de aumento no Código Penal que servem para todos os crimes envolvendo aí o aspecto sexual. Vamos para a nossa tela. Então, não só neste crime, porque isso está no artigo 226 do Código Penal. Esse artigo trata de causas de aumento genéricas para aplicar a esses crimes sexuais. Em qualquer das hipóteses de satisfação de lascivia mediante presença de criança ou adolescente, então a pena será aumentada, então é uma causa de aumento de pena, de quarta parte se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas. Então lá, um casal, por exemplo, Então está lá, duas ou mais pessoas, independentemente, repito, da orientação sexual. A pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então aqui, pessoal, nós temos causas de aumento de pena, tá bom? A pena, então, aumentada de quarta parte e de metade de quarta parte se é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas e de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, todas aquelas hipóteses que nós vimos aí no artigo 226. Eu repito, o artigo 226 não se aplica só a este crime, tá bom? Ele se aplica também a este crime, porque aqui nós temos causas de aumento de pena que se aplicam aos crimes contra a dignidade sexual, tá bom? Tudo bem? Vamos para alguns exemplos? Eu trouxe para vocês verem que a coisa não é tão rara quanto a gente imagina. Vamos para a nossa tela? Então, está aí uma notícia, tá? E eu coloco o link da notícia logo embaixo que é para vocês darem uma olhadinha lá depois em casa conferir, tá bom? Não vai falar o professor inventou, ah, o professor contou mentira, inventou lá, não somos assim, né? Então, nós mostramos aí, saiu no site do G1, tá? Saiu no site do G1, da Globo, está lá, notícia de Santa Catarina. O que que diz aí? Ministério Público de Santa Catarina denuncia casal preso, o casal estava já preso, então, o NP de Santa Catarina denunciou o casal após fazer sexo na frente de crianças em motel. Tá? Vamos ler a notícia e vamos conversar. 16 de julho de 2021, essa notícia. Os dois, né, casal, podem responder, isso é termos da notícia, tá? A notícia está aí. Podem responder por crime de satisfação de lascívia, lesão corporal e exposição da vida ou da saúde de outros a perigo direto e iminente. Me parece que houve lá um entreveiro entre o homem e os policiais, por isso que entraram por alguns outros crimes aí. O homem foi denunciado também pelo crime de desobediência. Mas vamos falar da questão sexual. O casal foi preso em flagrante na madrugada do dia 8 de julho. Conforme os autos da prisão em flagrante, o casal teria ido a um motel no bairro de João Pessoa e, isso estão falando de Santa Catarina, e levado consigo os dois filhos, tá? Levado os dois filhos da mulher, filhos de 2 e 4 anos de idade, então se encaixa no menor de 14. No quarto, o homem e a mulher teriam passado a praticar atos sexuais e a usar entorpecentes, maconha, cocaína e êxtase, na frente das crianças. Segundo as investigações, a mãe das crianças de 21 anos e o homem de 22 estavam sob o efeito de entorpecentes. Um menino de dois anos que estava com eles ingeriu cocaína e teve que ser encaminhado para o hospital. Até o dia 12 de julho, ela permanecia internada. Ele, o garoto, permanecia internado. A situação das crianças não foi informada nessa sexta, dia 16, pelo fórum. Então tá aí, se vocês quiserem mais detalhes, acessa o link aí que eu coloco logo embaixo, vocês vão ver. Bom, a pergunta aqui é a seguinte, pessoal. Esta mãe que levava as crianças de 2 e 4 anos para o motel, ela tinha, será, a intenção de satisfazer a sua lascivia ou de seu companheiro? ou será que ela levava essas crianças porque não tinha com quem deixar? Aqui eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, né? Estou fazendo a acusação, eu se sou a acusação, eu vou dizer que sim. Você, na defesa, vai dizer que não. Evidentemente, você vai tentar descaracterizar. Não! Ah, mas ela é adulta, me parece, até vendo a notícia, que essa mulher era casada, inclusive. Me parece, não sei. Eu li a notícia, mas pus só uma fração dela aqui. Então, veja, está tudo errado aí. Ela não tinha que consumir maconha, nem cocaína, nem êxtase, nem, tampouco, deixar as crianças nessa situação. Mas você, como advogado, você vai ter que fazer a defesa da sua cliente, não é verdade? Ou como advogada, e aí você vai para esse lado aí, eventualmente, tentar descaracterizar pelo menos esse crime aí de satisfação de lascivia. É difícil que o MIP vá para cima do seu cliente, está certo? Da sua cliente. Mas, você vai ter que defender, tá bom? Vamos lá, mais uma notícia aí para nós. Vamos lá. Amantes, não, esse aqui que são os amantes, né? Antes, essa mulher era casada, amantes são presos por fazer sexo perto de crianças. Mulher levava os filhos para os encontros. saiu essa notícia de Minas Gerais, saiu dia 20 de janeiro de 2017, uma notícia um tanto antiga, mas serve, né? R7 aí, que saiu no site da R7, está ali o link embaixo, um casal de amantes, né? Esse termo amantes, é um termo, eu acho muito interessante esse termo, amantes, né? Amantes. Então, um casal de amantes foi preso por praticar relações sexuais perto dos filhos da mulher em Machado, no sul de Minas. A menina de 3 anos e o menino de 4 anos estavam sendo levados para os encontros. Esse caso, eu gostaria que você lesse a notícia, porque eu vi a notícia, é que não dá para pôr tudo na tela, também não vou ficar aqui reproduzindo notícia à toa para vocês. Mas, nesse caso, pelo que eu vi na notícia, as crianças estavam um tanto longe, as crianças estavam um tanto afastadas do casal, tá? Então, aí precisaria ver bem direitinho, parece que a mãe levava mesmo, porque não tinha com quem deixar. E aí, punha as crianças mais para longe, parece que estavam a mais de 15 metros as crianças lá, e isso chamou atenção, então, de pessoas que passavam e eles foram detidos. E uma última notícia, está aí também a Folha de Londrina, esse Paraná, Londrina, não é? Casal é preso por fazer sexo perto de criança. Então, essa é uma outra notícia, aí eu só pus o link, aí vocês acessam também, é a mesma coisa, o mesmo sistema, é o mesmo sentido. Então, pegou um caso desse, veja lá, fazer sexo perto de crianças, fazer sexo na presença da criança, a mãe levava a criança para um motel, a mãe levava a criança para os encontros sexuais. Veja lá, num primeiro momento, nós vamos investigar evidentemente esse crime, mas o que vai ser fundamental aqui para nós é se esta mãe ou se esta pessoa que estava com a mãe, se ambos tinham ou pelo menos a mãe a intenção de ao levar as crianças juntamente nos encontros sexuais se ela tinha a intenção a finalidade satisfazer a sua concupiscência, a sua lacívia, a sua sensualidade. Tá bom, pessoal? Isso vai ser a pedra de toque numa defesa, numa acusação. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho, já já nós estamos de volta.